Eita, meu povo, se arrume comigo, com o quê? Com dor de cabeça, tá o quê? Tá abaiado. Vamos lá, minha gente. Hoje eu tô meio desorientada, eu tô juiz. Durma, 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 durma e essa dor de cabeça não passa. Ai, meu Deus. Eu tenho as roupinhas aqui pra mostrar pra vocês que eu comprei. Eu comprei isso aqui, certo? Comprei essa calça aqui. Porque a nega aqui só tem. Uma calça, gente, então, duas calças agora, né? Vou mostrar aqui a vocês. Não é dor de cabeça que vai desbarar? Ó, gente. Certo? Aí, também comprei essa saia. Um jeito pequenininho. Essa saia. Linda, linda, de verdade. E comprei também essa coisinha aqui, linda. Ai, não, gente. Pra cadê minha? Olha, e a gente vai usar o quê? Ele conhece e sabe. Claro, né? E a gente vai usar esse daqui. Esse é o topizinho. M. Queria G, mas não queria. Mas esse M tá em nó. O que é isso? O negócio cai. O negócio também tá caindo aqui. Vocês estão tomando vitamina, não? É caindo assim, vocês? Ai, ai, ai. Peraí, peraí. Não sei se vocês caem aí. Eu tô só olhando, não sei. Peraí, peraí. Mas tá aqui, não. Não pode ficar forte, hein? Eu sou também. Tudo cortado tá mole. Hum, hum. Aí, rapaz. Não descaia, não. Aí, pronto. Vamos, vamos vestir. Vamos lá. Vamos. Vamos vestir primeiro aqui. A saia é um short. É. Eu vou vestir aqui. Peraí. Ô, minha irmã, que coisa mais linda, olha. Dá até pra mim usar a saia. Não, não. Ó, pra mim ir pra... Ó, tô olhando aqui. Pra mim ir pra qualquer outro. É lindo, minha irmã. Que lindo, que lindo. Aí, vem com certeza. É pra vocês saiam, tá achando? Aí, agora eu vou botar o peixe. Quando é que eu vou mostrar? Não é pra vocês não vão ver minhas palinhas. Vou encher. Ó, minha gente, o topo eu vou encher, ó. Segura bem. Só o que eu vou tirar. Vai ser o enchimento, certo? O que fica? Agulinha. Ficou agulinha. Aí, eu vou procurar uma blusinha agora pra vestir. Peraí. Aí, meu Deus, eu vou com essa aqui, ó. Mas só que aqui não é sujinho, não. Aqui é o cabelo mesmo. E eu vou com essa. E eu quero que você tenha falado e reclamado. Aí, vem aqui a tua cabela. E aí, agora, vou calçar meus tênis, né? Que é o tênis de cada dia. Me dá oi. Glória a Deus, né? E também, né? Não pode esquecer, né? Gente, eu ando e carrego isso. Porque, minha filha, eu tô começando a andar de esteira. E aí, meu Deus, eu tô começando a andar de esteira. Aqui, meu Deus, eu tô começando a andar de esteira. E aí, né? Botei ali, os gala, tá enxerida, ó. Botei quando faltar a raiva. E eu tive essa preguiça de botar a bomba, aí tem os galões Eu faço a roupa e a igreja, eu toque Esse meu tênis é o colchão, vai ela quebra o pé Ai, não dá nem dificuldade de calça Porque eu faço 36, aí aqui é 37 Deixa eu tirar agora, depois Pra lá, pra vocês verem o look completo Eu já vou desligar a vez, não vai estirar melhor a vez O lookzinho completo que eu tenho, minha, você tá aqui me chamando Bora malhar Bora malhar Ó, ficou super, super Ai, agora eu vou cortar meu fone Ok, pra eu não escutar mais nada Porque graças a Deus esse fone aqui é uma bênção Uma bênção de Deus Eu não escuto quase nada Vai aqui Vai no fone Vai no fone, se eu vou assim Ok Ou no fone, se eu vou assim E aí, ó O que vocês acham? Lindo Mas eu gosto assim Eu gosto mais de receio Muito lindo Agora Agora vamos conversar Eu tô me escutando Eu falando Esse fone aqui é maravilhoso Muito obrigado Muito obrigado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL